Registro que acompanho o eminente ministro relator em suas conclusões quanto à condenação de Delube Soares e Marcos Valério, bem como de Ramon Rollerbach, Cristiano Paz e Rogério Tolentino e Simone Vasconcelos pela prática do crime de corrupção ativa. Acompanho também quanto à absorção de Geisa Dias e Anderson Adalto da imputação do crime de corrupção ativa com fundamento no artigo 386.7 do Código de Processo Penal. Acompanho também quanto à condenação de José de Seu e José Genuíno, sobre as quais, em face da divergência inaugurada pelo ministro Revisor, faço, permito-me fazer algumas considerações. Primeiramente, observo que o eminente ministro relator, assim como os demais que o acompanharam, não se limitou a emprestar valor probatório absoluto ao depoimento do co-acusado Roberto Jefferson ou mesmo lastrear suas conclusões com exclusividade neste depoimento, como equivocadamente, a meu ver, afirmado com todas as vênias pela defesa. É fato que nem todas as pessoas acima referidas fizeram menção aos acusados José de Seu e José Genuíno. Mas, como afirmado pelo relator, compõe, ao lado daquelas que o citam, o contexto fático probatório que contribui para desvendar e revelar esse grande mosaico, emitir a sua integração. Não se pode ouvidar que parte dos fatos remonta a reuniões privadas, reservadas aos correus delas participantes, sem qualquer registro documental, salvo, como afirmado pela defesa de José de Seu, a própria agenda de compromissos do acusado. Evidentemente, não é ilícito, não é vedado ao ministro chefe da Casa Civil, realizar reuniões em caráter reservado, bem como não é. E, nisso, receber empresários e ou dirigentes de instituições financeiras. A ilusitude advém e pode advir do contexto em que os fatos se entrelaçam na medida em que o chefe da Casa Civil se reúne exatamente com os dirigentes das instituições financeiras que advogam interesses privados, alheios à competência do ministro, e que concedem, inclusive com coincidência temporal, os mal-sinados empréstimos utilizados para irrigar, muito provavelmente, isso tudo indica, a corrupção de parlamentares. Curiosamente, ainda participam dessas reuniões os dois operadores ostensivos do esquema de corrupção, de Lúbio Soares e Marcos Valéria. Indagado ainda sobre a formação da base aliada, José de Seu admitiu que foi ele quem organizou e negociou a base aliada, entre janeiro de 2003 e janeiro de 2004, incluindo o PL, o PTB e o PP, embora negue a existência de tratativas envolvendo recursos financeiros. José Genuíno, então presidente do PT, apesar de assegurar desconhecer a distribuição de recursos financeiros a partidos e parlamentares da base aliada, confirmou sua participação em reuniões com os presidentes de partidos, em que se discutiam alianças políticas. A existência dessas reuniões para a formação da base aliada é confirmada pelos líderes dos partidos, Pedro Corrêa, José Janene, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson. Essa aproximação política, mediante repasse de recursos financeiros, afinal, foi reconhecida pela corte no exame do capítulo 6 da denúncia, oportunidade em que se reconheceu a prática de corrupção passiva por parlamentares do Partido Progressista, do Partido Liberal, do Partido Trabalhista Brasileiro e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. No caso, uma vez comprovado o recebimento da propina pelo funcionário público, é inevitável reconhecer a bilateralidade da conduta, a oferta ou promessa de vantagem indevida. E com efeito, incorre o agente da oferta ou promessa no crime descrito no artigo 333 do Código Penal. Oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Roberto Jefferson apontou, uma vez mais, como idealizador do esquema do Mensalão, o chefe da Casa Civil, José de Seu, transcrevo, que José Genuíno não possuía autonomia para bater o martelo nos acordos que deveriam ser ratificados na Casa Civil, pelo ministro José de Seu. Excelência, o ministro José de Seu era um ministro político do governo. Todos os acordos políticos firmados, quero falar entre PTB e UPT, por final tinham a chancela dele. Conquanto a defesa, presidente, procure desqualificar as declarações de Roberto Jefferson, como a Lúris afirmado, elas, diferentemente do asseverado pelo eminente ministro Revisor, mas eu diria, elas, diferentemente do asseverado, são coerentes e sempre uniformes. Esse é um ponto para a qualificação do próprio valor da prova oral. Encontram ressonância nos demais elementos de prova, razão pela qual, não obstante tratar-se de correu, a mim merecem, em equívoco, crédito. É fato que, em juízo, Roberto Jefferson afirmou estar prestando declarações como acusado e não como testemunha. E você, inclusive, ressaltou isso já em um dos seus apartes. Razão pela qual, não queria tocar nos nomes de alguns acusados, referindo-se especificamente a Bispo Rodrigues, José Janene, Pedro Correia, Pedro Henrique e Sandro Mabel. Todavia afirmou que reitera, confirma e ratifica todas as informações que deu no passado. Resolvou apenas que o momento era outro, era político. Agora nós temos a, chamou de tribunalização, dessas questões, e a minha presença aqui não é de testemunha política, é de acusado. Observo que as afirmações de Roberto Jefferson foram sempre reveladoras e desvendaram ao país esse lamentável episódio. E o mais importante, elas não se encontram dissociadas das declarações de outras pessoas ouvidas, ou mesmo dos demais elementos de provas constantes dos autos. Essa realidade que transparece nos autos também foi apreendida pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que ao proceder a uma investigação das audiências realizadas na agenda da Casa Civil, concluiu que José de Seu, mesmo na condição de ministro, não perdeu em nenhum momento o contato, tampouco o controle do comando do Partido dos Trabalhadores, protagonizando ainda diversos encontros com lideranças partidárias, mais tarde, pilhadas no chamado escândalo do Mensalão. Ao fazer também um breve levantamento das audiências realizadas na agenda do ex-ministro, entregue ao Conselho, espontaneamente por erro, realizamos as seguintes deduções. Comprova, através das audiências, que mesmo na função de chefe da Casa Civil, ele não perdeu, como disse, os contatos nem o controle do comando do PT. Desenvolveu, nos 30 meses em que esteve no governo, uma agenda privilegiada com as pessoas envolvidas no escândalo de corrupção que levou à instalação de três CPIs no Congresso. O destaque mais claro, negado pelo deputado José de Seu a todo momento, é que ele se desincumbiu das atividades de articulação política, atividade repassada para o deputado Aldo Rebelo em janeiro de 2004 e que desconhecia, a não ser pela notícia do Jornal do Brasil, algo relacionado ao escândalo do repasse de recursos. Porém, em seu depoimento, o ex-deputado Roberto Jefferson afirma que alertou o então ministro José de Seu mais de dez vezes sobre a existência dos repassos. Além disso, a agenda da Casa Civil registra encontros reservados do então ministro com lideranças partidárias, com o ex-deputado Roberto Jefferson e os deputados José Janene, Pedro Correia, José Borba, entre outros, confirmando a continuidade das atividades de articulação política no período em que essa atribuição estaria a cargo do ministro Aldo Rebelo. O que não é crível, digo eu, aceitável pela experiência, aliás, comprovada em algumas evidências nos autos, verbe graça, prova oral, é a pretência e absoluta dissociação do ex-ministro, quando de sua posse no governo, dos interesses partidários. Não é factível, presidente, e crível, aceitar que o tesoureiro do partido lograria articular essa fonte de recurso estatal sozinho, ainda que contasse com a sempre presente colaboração de Marcos Valério.